Pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre Elon Musk, porque tá muito engraçada a coisa, viu? Essa notícia foi sugerida pelo Fidel Castro Libertário, pelo Marco Batalha e pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo aqui no canal. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês estão acompanhando a treta, né? O Elon Musk entrou no mercado do Bitcoin lá em janeiro, coisa e tal, fez o preço subir. Aí depois se virou contra o Bitcoin, disse que era ruim, que fazia mal ao meio ambiente, não sei o que lá. A gente já explicou lá no vídeo do Visão Libertário o que levou ele a fazer isso. Ele tá querendo pegar um programa de subsídio do governo americano que vai render uma boa grana pra Tesla. E certamente o governo americano falou, não, peraí, pô, mas você tá usando Bitcoin, Bitcoin não pode, a gente não gosta de Bitcoin. E o cara foi obrigado a fazer esse tipo de coisa, né? Mas isso não faz com que o pessoal tenha piedade do sujeito. Tudo bem, ele tá querendo a boquinha dele lá no governo, mas ele tá fazendo com a turma errada, tá mexendo com a turma errada. Pois bem, surgiram, estão pipocando um monte de situações aí, de tentativas de dar o troco no Elon Musk, né? Uma delas é a moeda Fuck Elon, que parece que já tá lançada. É um token do Ethereum, tá? Um ERC20, aquele token padrão do Ethereum. Dá pra comprar na PancakeSwap, que é onde você compra esses tokens todos da Ethereum lá. É tipo uma bolsa de valores de moedas e coisa e tal. E a proposta deles é chegar até o valor da ação da Tesla e não sei o que lá, superar o valor da ação da Tesla e coisa e tal, aquele negócio todo, pra poder dessacanear o Elon Musk dizendo que a comunidade vale mais do que ele e não sei o que lá. Olha só, esse negócio, se você tiver um dinheiro pra jogar fora e quiser brincar disso daí, tudo bem. Mas tenha em mente que esse tipo de coisa é meio que um negócio meio esquema, né? Até porque se você olhar aqui no tweet da moeda, né? A Fuck Elon Coin, você vai ver que a maior preocupação deles é falar que já tem outras moedas agora sacaneando, cara. Tem a Fuck Elon Musk, que é outra moeda, não é deles. É cheio de moeda por aí. A Fuck Elon Musk já tem mais 351% de lucro, olha só. É muito dinheiro. Dá vontade de lançar a nossa moeda também, Fuck Elon Musk e não sei o que lá, vamos sacanear o pessoal. Mas enfim, de qualquer forma, é uma brincadeira que o pessoal tá fazendo. A ideia deles é chegar... Eles estão fazendo... Estão botando influenciadores, cara. Quer ver aquele Logan Paul tweetou a favor deles? É um cara bastante conhecido, né? E no final a ideia deles é chegar num valor maior que a ação da Tesla pra botar uma campanha na mídia tradicional. Então, pra sacanear mesmo o Elon Musk e coisa e tal. Mas galera, também não precisa tanto. O Elon Musk, a gente sabe por que ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão porque ele quer mamar as tetas do governo lá. Ele tá felizão lá mamando nas tetas do titio Biden, né? Então no final das contas, deixa quieto, pô. Não é tão importante assim. Agora, num assunto não correlato, né? Num assunto que não tem nada a ver, mas que não deixa de ser interessante. O Michael Burry. Vocês lembram do Michael Burry? Eu fiz um vídeo sobre ele há um tempo atrás. Ele é o cara que apostou contra a bolha imobiliária em 2008. Então ele se deu muito bem. Quando a bolha estourou, ele conseguiu ganhar muito dinheiro com a aposta dele, né? Vocês lembram da crise de 2008, do subprime e coisa e tal. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária bem detalhado sobre isso. Tem aquele vídeo, The Big Short, né? A grande aposta, coisa e tal. E no final das contas, uma coisa curiosa. Eu já tinha feito uma avaliação dos investimentos do Burry no último trimestre do ano passado. Eu fiz até um vídeo. Em que o Michael Burry está apostando, né? Pois é, agora ele, de novo, ele teve que fazer o formulário 13F, que é aquele formulário que ele diz como investidor lá nos Estados Unidos para a CVM em que ele está investindo, né? E aí a coisa mais curiosa é que ele colocou, repara que isso é passado. Isso não é de agora para frente, é passado. Ele, entre janeiro e agora, ele apostou massivamente contra a Tesla. Ou seja, ele botou um monte de dinheiro e a maior parte do investimento dele foi, olha só, Tesla vai evaporar, Tesla vai diminuir de valor. E, realmente, o cara acertou de novo, né? Ele começou a apostar contra aqui no início de janeiro. Olha só, Tesla estava batendo 150 reais, né? Que está em reais. Não sei porque está em real isso aqui, mas, enfim. De qualquer forma, o que importa é a queda percentual, né? E, de lá para cá, meu amigo, realmente a ação da Tesla caiu o tempo todo. Então, o pessoal fica achando que esse negócio de Bitcoin foi o Elon Musk que ajudou o Bitcoin e coisa e tal, que deu uma subida no Bitcoin. Mas eu lembro para vocês que, quando o Elon Musk anunciou esse negócio de Bitcoin, o Bitcoin já estava em 55 mil dólares, que é mais ou menos o valor que ele está hoje. De fato, depois da Tesla ter adotado o Bitcoin e coisa e tal, ele chegou a 60 e tantos mil dólares. Depois caiu de novo para 50, para 55, coisa e tal. Chegou a cair a 44 agora, mas já está subindo de novo. Então, no final das contas, essa coisa do Elon Musk ter ajudado o Bitcoin, ou ter influenciado o preço do Bitcoin, na verdade, é muito relativo isso daí, né? É bom que ele divulgou o Bitcoin, como eu falei. Um monte de gente ficou sabendo da existência do Bitcoin. Por incrível que pareça, ainda tem pouca gente que sabe da existência do Bitcoin. Dá para ver nos comentários dos meus vídeos que eu falo de Bitcoin. Ainda tem muita gente achando que é uma moeda, que é um scan, que não sei o que lá. Ah, é uma moeda que eu não sei quem é o dono, então eu vou botar dinheiro lá, não sei o que lá. Sem entender o propósito da moeda, que é justamente ser uma moeda sem dono. Tem um algoritmo lá, o código dela é aberto. Você pode ver lá o código, é aberto. É uma moeda que não tem um dono, não tem alguém que possa manipular a moeda. E essa é a grande coisa da moeda, é a grande questão do Bitcoin. Então, se você parar para pensar também, o Tesla que se beneficiou mais do Bitcoin nessa história, nesse período todo. E, diga-se de passagem, está em queda livre o valor da ação da Tesla neste momento. Já caiu mais de 50%, não, 33%. Estava 150%, caiu para 94%, uns 35% que caiu de janeiro para cá. E, mais uma vez, a gente vê que a aposta do Michael Burry foi certeira. O cara realmente apostou bem. Está caindo bem. E o Elon Musk, de novo, outra notícia aqui. Ele deixou de ser ontem, 17 do 5. 17 do 5 foi ontem. Ele deixou de ser o segundo mais rico do mundo, agora é o terceiro mais rico. Justamente porque as ações da Tesla estão derretendo. Isso explica porque ele está indo com tanta sede lá nas tetas do titio Biden. Ou seja, ele está precisando de dinheiro aí. O negócio não está indo muito bem, não. E é o que eu falei para vocês. Se você olhar a fortuna do Elon Musk, realmente ele teve uma jogada de muita sorte. Que foi lá a questão do Paypal. Que, na verdade, pelo que... Se você ver a história, ele era dono, na verdade, do X.com. Que era um site que foi comprado pelo Paypal. Depois ele passou a fazer parte da equipe do Paypal. E depois vendeu tudo. Então ele ganhou muito dinheiro com esse negócio. Mas os negócios que ele criou, por exemplo, a Boring Company. É uma companhia que não está produzindo nada. Diz que esse negócio era uma companhia para produzir túneis de alta velocidade, hiperloop e coisa e tal. E esse negócio parece que está empacado. Eles não conseguem vencer dificuldades técnicas. A coisa está parada lá. A Boring Company está indo para o saco. A Starlink está indo bem. A SpaceX está indo bem. Mas a SpaceX também é outra que se dá muito bem. Justamente pelos contratos que tem com a NASA. Ela tem contratos muito poupudos com a NASA. Tem uma qualidade técnica impressionante. Realmente a SpaceX é uma empresa muito bacana. Mas, de fato, ganha dinheiro muito com o contrato com o governo. O que não é essas coisas todas. Ainda vale a pena. Eu acho que é legal ainda toda essa tecnologia. A ideia da Starlink, por exemplo, eu acho excelente. Eu já falei para vocês. Acho muito bacana. Vou comprar o Starlink meu quando chegar aqui no Rio de Janeiro. Não tenha dúvida. É sempre bom ter uma alternativa. Agora, no final das contas, meu amigo, dizer que o cara tem dedo de Midas, de ouro que ele toca vira ouro, isso daí é meio falso. A própria Tesla é o maior exemplo que até hoje nunca deu lucro. A única vez que deu lucro foi quando vendeu o Bitcoin. Olha que coisa. Então é isso daí, minha gente. Está tendo aí essas briguinhas, esse pessoal fazendo coisas contra o Elon Musk. Está engraçado isso. A comunidade, meu amigo. A comunidade é fogo, meu amigo. Está achando que é brincadeira? Ele foi mexer com o vespeiro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.